Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou o Dan Robson, antes de mais nada, se puder deixar um likezinho, você vai ajudar muito o canal, rapaz, não custa nada, dá um like, afeta o sininho, aqui você tá pegando, cuscando o conteúdo do Warframe, não achou nenhum lugar, caiu no meu canal, rapaz, olha só, vai ter vídeo todo dia, e é o seguinte, aqui tem uma série chamada Baby Frame, só que é hard de Baby Frame, então você quer jogar Warframe desde o comecinho, tem uma série aqui no meu canal especial com o nome Baby Frame, clica lá, assiste o vídeo, você vai ser campeão, tá? Então a gente vai continuar aqui no hard Baby Frame e estamos aqui com a nossa missão, que chatinha, hein? Resgate, como no vídeo anterior, né? Eu não posso usar Ivara, não posso usar o Loki, não posso usar o Limbo, meu Deus do céu, a Lisa tá ficando cada vez mais difícil jogar, tem uma listinha aqui, tá vendo? Do que eu não posso jogar, então sobrou quem aqui? A Banshee, e dá pra fazer com a Banshee? Resgate? Dá, eu vou mostrar como, ó, seguinte, aqui a gente tem aqui no percurso de resgate, level 105 a 107, Então assim, gente, deixa um likezinho, não custa nada, é de graça, vai, 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 não vai, sabe, não faz cócega, eu tô aqui fazendo vídeo pra você, pra você saber jogar, né? Então não custa nada, então vamos mostrar, vamos mostrar aqui a nossa build, e o que que a gente vai usar a build, né? Tá, então é uma build só pra resgate, e às vezes o pessoal não sabe que a Banshee dá, dá, é, é, dá, né? Vamos tentar, bom, esquece a arma aqui, eu vou deixar aqui a Celtr, porque a Banshee não tem jeito, tá? Nossa, essa trinha, eu não vou passar aqui essas builds, gente, tá? Vou só clicar aí rapidinho, ó, tá aqui a build, você vai, vou falar devagar, né? Porque a Jill pediu pra falar devagar, a Jill, que é uma ucraniana, pediu pra eu falar um pouco mais devagar, então aqui, Jill, atendendo aos seus pedidos, Jill, então aqui a gente tem uma build, você vai pegar, aí vai apertar o pause no vídeo pra copiar, essa aqui é a Celtra, aonde você vai dropar lá em Ur, no planeta Urano em Ur, tá? Mas isso aqui é, aperta o pause, vamos lá. Você tem aqui também a Nucor, cuva, que é uma arma que você vai precisar fazer, que você vai precisar fazer, olha eu disparando de novo, que você vai precisar fazer o seu cuvalite pra conseguir ela, beleza? Isso aqui vai ter um vídeo meu no Baby Frame, mas se continua assistindo, você vai entender, tá bom? Tá aqui a build, isso aqui, gente, eu vou tirar munição máxima, não tá sendo muito útil pra mim, viu? Sabe o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou tirar essa munição máxima aqui, eu vou preferir deixar aqui, tem um, eu tinha colocado aqui pra dar um tiro mais rápido, aqui, ó, tá sendo mais rápido, tá? Do que a munição máxima, beleza? A espadinha que vocês já conhecem, vocês dão uma pausa lá, essa espadinha ficou muito bacana, vou trazer mais espadinhas, tá, gente? Depois que eu acabar toda essa série aqui, vou trazer mais umas melee bacanas pra gente testar, beleza? Aperto o pausa aqui, e o operador lá, eu deixei já bem com o nosso velho lockdown, né? Vou pegar aqui, ó, gente, ó, ESC Operador, tá? Eu tô usando aqui na nossa lente lá na mão, que é pra ter o Power Spike ativo, tá vendo? Ele mantém o nosso contador de combo por 5, ele só cai cada 5 pontos, né? Tipo assim, você tá batendo num monte de mob lá, e em vez de zerar o contador quando tiver inimigo, ele vai conseguir manter esse contador 5 e 5, né? Vai perder bem pouquinho, tá? Então dá pra jogar suave. O rapaz conseguir configurar o webcam até melhor, olha só, minhas peles. Bom, voltando aqui, o que vai ser também muito útil pra gente aqui, no equipamento do operador, você tá usando aqui esses dois modzinhos, tá vendo aqui, ó? Esquece isso aqui, tá, gente? Isso aqui é mais pra fazer trio. A gente tem o que aqui? Tem o Vigor, pra aumentar a vida do nosso operador, tá vendo, ó? Então a gente consegue transferir, né? Então quando chegamos que o meu personagem tá fraco, morrendo, quando eu transfiro, eu saio do meu, do Void Dash, saio como tênis e volto pro meu operador, eu passo saúde pra ele, tá? Isso aqui é muito útil. E também a gente tem aqui, ó, o Lockdown, tá? Que é o que ele vai fazer, ó. Ó, ao utilizar o Void Dash, que é quando você vir, tá tendo aquele pulinho, dispara uma mina que adere em até 10 inimigos, beleza? Agora vamos para a build do nosso, da Sabanthia. Vamos colocar aqui em equipamentos e nosso arsenal, tá? Aqui é o principal. O que eu fiz aqui da Banshee, gente? Vamos lá. Vamos entender primeiro qual é a magia que a gente vai usar. Essa aqui, ó, ó lá. Silence. A habilidade de Silence rodeia a Banshee com uma aura, que é o dos inimigos, limitando a presença, a percepção de resposta tática deles, e tiros, e ataques de Warframes, tá? Então a gente tem o quê? O custo de mana 52, é pouco, tá vendo? O raio 38 metros, é bacaninha eu vou estar correndo, e a duração quase minutos, né? Então acho que é o suficiente pra resgatar o carinha lá e voltar, tá? O que a gente fez aqui, ó. O Steel Charge, gente, eu não tenho outra, eu não tenho, eu não tenho, é o Dona Melee. É que eu não mudei a aura, tá, gente? Então eu não tenho uma outra coisa melhor. Então, basicamente eu coloquei aqui. Duração de habilidade, tá vendo? É, como o Dnift, né? Alcance, aqui a gente vem com, pra correr, é bom também, tá vendo? Não tinha outra opção, acabei colocando isso daqui, que também é legal, mais corrida e mais, a conjuração nossa é rápida. Um Prime Inflow, pra adiantar, pra gente encher um pouco a nossa mana energias, né? Não pode faltar. E aqui vem alcance, ó. Algor Richard, com mais alcance, 30%, Streamline pra dar mais eficiência. Ó, o nosso combinho aqui tá de alcance, eu vou fazer aqui pra cá, ó. Isso aqui é alcance, gente, alcance, alcance, tá? Que a gente tem aqui também pra fazer, é, aqui é alcance, alcance, certo? Aqui duração, duração e duração, tá vendo? É tudo duração desses três aqui, ó, tá? E aqui a gente tem o quê? Mais eficiência, mais energia e aqui é melhor a conjuração, tá? Então a gente tem o Continuity, que é duração, 30%, Mensage, mais 24% de duração e Constituição, mais 24% de duração, tá, gente? E aqui nossos, pra dar o nosso alcance, beleza? Até poderia aumentar um pouquinho mais o alcance, mas acho que tá bom. 180, 190 é muito, beleza? Voltar e vamos lá ver na nossa, na prática, tá? Então qual a minha ideia, gente? A gente vai sair correndo, né? Esse sonarzinho da Banshee, vamos manter sempre ativo, tá? E eu vou apertar o 3 uma vez e vou correr. Só que eu preciso o quê? Eu preciso encher de mana pra, o que é o custo dele, né? Então eu preciso colocar uma bolachinha de mana e achar aí a mana com alguém. Você viu que eu não tenho nem vida nesse personagem aqui, tá? Fracote, tomar uma porrada de alguém. Vou apertar o ESC aqui pra pular, tá? Ó, vou apertar aqui, ó, o quê? Deixa eu passar pra cá, ó. Tem bastante coisinha aqui. Eu vou apertar o quê? Mana, tá? Pode ver que eu tô só com 300 de vida, tá? Eu não preciso, eu não posso usar... Peraí, tem algum inimigo aqui? Tem lá em cima, né? Cadê? Pô, primeiro eu vou matar esse inimigo aqui, porque senão ele vai acabar... Ó, já veio um monte aqui, ó. Preciso... Peraí, deixa eu matar esses caras aqui. Matar porque eu preciso encher minha vida. Minha mana, entendeu? Aqui. Porque eu quero resgatar, mas eu preciso ter mana, entendeu? Opa, pode não. Onde você pensou que você ia? Aí, ó. Deixa eu agora. Preciso de mana, realmente preciso de mana, entendeu? Quem sabe eu encheu aqui. A galera não encheu ainda. Tá mais, o Chukinha. Preciso um pouquinho mais, ó. Vamos caminhar um devagarzinho. Eu ainda não ativei nada da gente. Eu preciso só encher um pouco mais aqui. O bom é ser de uma fumi. Fumi não faz barulho, né? Uma arma silenciosa. Pra do lado dele tá eles, entendeu? Mas por enquanto... Por enquanto, enquanto eu encher ali, ó. Eu vou ir na mãe, entendeu? Mas pra eu entender por que que eu tô fazendo isso mais na mãe aqui. Ah, eu podia usar o Pre-Parecho pra entrar com mana direto, né? Verdade. Eu acho que seria legal. Se eu tinha o Pre-Parecho aqui, né? Talvez seria interessante. Pra resgatar. E não ter sofrimento. Gente, vamos fazer o seguinte. Eu vou só sair da missão. Que a gente pode fazer uma melhora na build. Deixa eu ver se eu tô com o 3 aqui, ó. Meludo bastante. Pra resgatar. Ó. Vamos tentar, vai. Ó que pouco vai ser bacana, ó. E vou tá andando aqui, ó. Ó o que tá acontecendo com eles, tá vendo? Ó lá, ó lá. Tô sendo atordoados, ó lá, ó. Tô passando por eles, ó. Tá vendo, ó. Um ou outro que vai tá batendo, mas no geral, ó. Vamos lá. O meu 3 vai ficar cativo, deixando eles atordoados, ó. Vamos lá. Vamos lá, vamos ativar aqui. Ó. Tá vendo? Ó lá, ó lá. Vamos lá. Seguindo caminho. Ó lá, tá vendo? Ó lá, ó. Então eu tenho que correr. Aproveitar que eles são atordoados. Tem mais 13 aqui, ó. Algum outro dá um tirinho, né? Mas a gente consegue, ó lá. Tá vendo? Esse aqui, ó lá. Tá vendo? Ó lá. Então a gente tem aí um tempinho, né? Não é o suficiente, mas a gente vai tentar. Vamos lá. Vamos lá. Tá, esse aqui eu já sei o único que é esse aqui. Pro baixo aqui, ó. Vamos cortar a caminha aqui. Vou cortar o 3 novamente, que tinha terminado o negócio lá. Tem um inimigo aqui, né? Vamos matar esse aqui, ó. Aqui vai ter que ser 2. Se falhar... Nada aqui. Vamos voltar a ver. Ah, eu tenho bastante tempo. São 5 segundos, então... Aqui é 3, 3 aqui. Sempre que eu começo pelos lados que tem 3, porque aí você vai perceber que tá... Aí. Show. Agora vai ter que ser na velocidade, ó. Ah, embaixo. Ah, vai ter que ser o inimigo aqui, né? Cadê? Na cachorra. Chuchuquinha, não. Vou deixar minha cachorra... Ah... Chuchuquinha. Eu ia te ajudar. Calma aí, gente. Aqui, aqui eu posso fazer também aqui. Eu vou ter tempo de colocar um 1, né? Ó lá. 3 e vai. Corre. Vai, vai, corre, corre. Deixa que ele me siga, né? Vamo lá. Por cima. Vai. Correndo aí, ó. Por enquanto, tá dando certo, ó. Uma outra... Falha. Nossa, mas, ó. No geral, deu pra fazer, ó. Tá vendo? Não tomou quase nenhum dano. Tomou um pouquinho de dano, mas assim, ó. Deu pra fazer, ó. É o que tinha pra hoje. Ele só tinha manchim pra fazer, então, ó. É o jeito de fazer. Eu acho que quanto mais força tiver, talvez ele vai influenciar lá no tempo dele, né? Eu tô com pouca força, né? Mas algo que eu queria mostrar pra vocês era sobre o mod preparation. Você viu que eu tava tentando pegar mana? Né? Então eu fiquei lá colocando mana, colocando, dando vod dash, né? Como eu tenho aqui um modzinho que vai dar muita mana. Que parece que a gente vai encher sua mana. Que é a mesma tática que eu usei no Kong. Tá? Vamo ver. Pegar aqui, ó. Tá? Mas a manchim funcionou pra isso aqui, gente. Você viu que tem um outro bichinho que ficou lá ativo, mas o que seria legal aqui, ó. O que eu posso pensar nessa miss... Nessa... Aqui, ó. Eu posso tirar aqui, ó. Putz. Eu não sei se vai dar certo. Tá vendo? O que a gente tem aqui, ó. A gente tem um preparator que eu posso jogar aqui em cima. Ah, isso mesmo. E jogo esse aqui, ó. Aqui. Perfeito, ó. Tá vendo, ó. Por quê? O preparator vai dar pra gente mais energia. Então quando eu entrar na missão lá, eu vou estar com full mana. Né? Porque isso aqui vai encher o flow, né? Então eu já vou entrar lá com energia máxima. Então eu não tenho que ficar matando o bicho. Então eu pego, clico no 3 e corre. Tá? Sinto que praticamente aí não tem necessidade de usar nem a arcane, tá, gente? Dessa maneira aqui, tá? Já é o suficiente pra você fazer a missãozinha lá. Que assim, dá pra fazer com os personagens. Mas aqui você viu que a Banshee também tem essa passiva dela, né? E ela tem esse silence. Que é muito útil nas nossas missões que a gente quase não usa. Falou, pessoal? Então deixa o likezinho no joinha. E até mais tarde. Falou, pessoal? Um abraço pra todo mundo aí. Bom jogo pra todo mundo. E deixa o like. Não esquece de deixar o like. E deixa o like.